Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, Instituto Público, apresenta relatório Indício Preço Consumidores, Fulano Janeiro, Tineri, Hundrua, Ruanulo, Ressinghat. Presidente Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, Instituto Público, Elias dos Santos Ferreira Hatetem, resultado Indício Preço Consumidores, reta inflação Macanesan, Foz, Coca-Cola, no Moslapizeira, tamba Timor-Leste depende da importação. Comparação preso, se são hiracne agora, Fulinsai, compara com o Fulano Hirac, Luba. A publica Indício Preço Consumidores, que os consumidores preços indicos, Fulano Janeiro de 2024, em pedaços, a autónoma, que Fulano Janeiro, está em deflação 0,4%, se está compara com o Fulano de 2023, 0,3%. Portanto, a deflação, não é o SNB, hoje, aí tem ação e a água, tem, a gente, tem aato deflação alto, só aí tem todo o tempo que tem a inflação, mais o Fos, então, sai 1,4%. Bebidas, me dar, vai saiba a 2,3%. Recreação, sai vai 1,5%, mas, educação sai 2,3%. E o lega para educação, o cara de forma anecai, sai vai 2,3%. também está molestando a minha alma escolar de começo de janeiro. Portanto, se a gente compara a fulano, o normal de janeiro não sai 2,3%, então está sendo propinas. Fiscal único Aifaesa, Salvador Jesus da Cruz Sateten, apresenta são preços consumidores no importante Tebes para a instituição relevante. Também ele compreende, rodeá-la o controle no forte decisão do setor economia. E ainda não é uma preocupação. Mas a gente já explica que há tempo para, se os funcionários já estão falhando esse contrato, a atividade não é normal. A fiscalização do mercado vai regra-se, e ainda não é uma preocupação, mas não é normal. A funcionária da Aifaesa, ainda há 118 pessoas, mas hoje funcionários compravam. Então, ainda não é, mas afetava o funcionamento da Aifaesa, mas hoje a gente tem um tempo para, pois a gente tem um tempo para, a gente celebrou um contrato, mas hoje a gente tem um controle, a gente tem um controle, que é a fiscalização, mas a gente tem um mercado. Problema preço, a gente tem um supermercado. Aifaesa se dá um controle, a gente tem um controle, um supermercado, relação com menos recursos humanos. Domingos da Costa, RTTL